Hoje a gente vai tá fazendo a cocada mole preta de Sergipe Então, fica aí com a gente Vai ter partes que eu vou tá aqui fazendo o áudio No microfone E outras, vai ficar o vídeo passando E o áudio atrás, tá certo? Bora lá, bora lá, bora lá Segura aqui pra mim, por favor Tchau Agora você vai ficar com o vídeo a gente quebrando o coco E o áudio atrás, tá certo? Bora lá, bora lá, bora lá Bom galera, agora vocês vão ficar com o passo a passo Do que a gente usou pra tá fazendo a cocada, tá certo? Basicamente a gente usou o leite condensado, o coco A gente cortou o coco em pequenos pedaços Depois a gente pegou e ralou, tá certo? Também adicionou açúcar Então vocês vão ficar com o passo a passo, vai Então vocês vão ficar com o passo a passo, vai Tic, 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 tic Tchau, tchau. 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 E aí É muito bom. E aí Prisca, prisca, prisca Prisca, 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 prisca Prisca, prisca 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 É muito bom. Eu espero que vocês gostem desse vídeo Que vocês apoiem esse vídeo diretamente Como deixando seu like e seu feedback Pra o algoritmo do YouTube ver Que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo Talvez se você é novo aqui no canal Seja super bem-vindo Eu me chamo Marcel E você está no A S M R Sim, R, tá certo? Vídeos diariamente Vídeos diariamente Vídeos de novo oi Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilha com seus amigos é muito importante isso, se inscreva no canal se você não é inscrito para acompanhar esse conteúdo diariamente aqui no canal, vamos lá rumo aos 10k, a favela vai vencer e ninguém vai entender nada.